No próximo dia 15 de abril acontece aqui em Nova Mutum o Cine Senar, será realizado lá no Centro Social Desenvolver. A Jayane vai passar mais informações. Jayane, conta pra gente, é aberto ao público, qual que é o público-alvo que pode estar indo lá aproveitar essa noite diferente. Isso, a caravana do Cine Senar, né, é uma programação que acontece há muitos anos, deu uma paradinha na época da pandemia e agora tá voltando aí no dia 15 de abril, uma segunda-feira. Então eles estão vindo aqui pro interior do Mato Grosso e vão aproveitar e passar aqui, ali no Centro Social Desenvolver, programação totalmente gratuita, com pipoca, algodão doce, um ambiente preparado especialmente aí pra garotada. Um filme bastante divertido, pra que eles tenham uma noite bacana, uma noite bem interessante. A partir de qual horário que vai começar? Às 19 horas, quero todo mundo lá, né, a gente convida toda a população, como Centro Social Desenvolver, atrai bastante, né, bem centralizadinho ali pra todo mundo poder participar. Só as crianças ou os pais também podem ir? Os pais também, podem ir, com certeza. Os pais levarem seus filhos, né, fazer uma noite diferente aí pra criançada, pra garotada, se divertir ali na companhia de todos.